Música Velhas florestas, montes altivos e valos soalheiros marcam a paisagem de uma região, berço da identidade nacional. Entre estas serras agrestes nasceu o mito de Viriato, líder de um povo nobre que nunca se rendeu perante a adversidade, os lusitanos. Uma viagem ao passado que começa por trilhos de arte rupestre, percorre aldeias de pedra, vilas de casas emoldoradas, para num solar velho, numa igreja medieval, admira a vida, a cor e a arte das cidades, sob o olhar atento dos velhos castelos que nos vigiam do topo de altas montanhas. No parque natural da Serra da Estrela, vales glaciares, rios, quedas de água, fontes termais quentes e frescas lagoas, a fauna e a flora, as aldeias históricas e o património imaterial constituem a grande riqueza da maior área protegida de Portugal. Restam poucos lobos, mas os numerosos rebanhos continuam a ser ferozmente guardados pelos cães Serra da Estrela, sob o olhar atento dos pastores. Estas ovelhas bordaleiras produzem um leite impar que os homens aprenderam a transformar numa pasta mais ou menos mole, apreciada em todo o mundo como caixos Serra da Estrela. Das encostas cobertas de pastos verdes descemos para os vales verdejantes, onde encontramos pomares, vinhas e matas a perder de vista. Produtos tradicionais de grande qualidade dão origem a uma gastronomia rica e variada com que esta região hospitaleira recebe os visitantes.